Oi meus amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam sempre bem-vindas e sejam sempre bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E meninas, como eu falei a vocês, eu fui na rua, fui na Avenida 7, centro da cidade aqui em Salvador, é Avenida 7, tá gente? Então eu fui, tá? Mas aí eu vou deixar um pedacinho de vídeo pra vocês, gente, que na verdade era pra ser um vídeo maior. Só que gente, na loja que eu sempre compro, aliás, todas as lojas que eu entrei, gente, tava tendo muita música, gente, música muito alta. Eu ia tirar totalmente o áudio do vídeo e vocês iam ver só lá o vídeo mudo, então assim, eu achei que vocês não mereciam ter um vídeo sem graça. Vocês mereciam muito mais, mereciam sim que me visse conversando, só que a loja tava com o som muito alto. E quando eu gravei, gente, eu vi realmente, eu ia receber certeza nos direitos autorais. Então assim, eu achei melhor não botar o vídeo completão, mas deu pra poder tirar algumas coisas e mostrar pra vocês o lugar onde eu compro, o que achar no bijuteria na Avenida 7. Gente, a intenção mesmo desse vídeo hoje é tá mostrando tudo que eu comprei, gente, eu comprei muita coisa, muita coisa de verdade. Tava louca pra gravar pra vocês esse vídeo, mostrando pra vocês preço, a quantidade de dinheiro que eu gastei, tudo certinho pra vocês. Então eu achei que vocês não mereciam, né, gente? Tem um vídeo sem graça aqui. Porque até eu que assisti, eu achei que tava sem graça. Então se eu achei que tava sem graça, imagina vocês do outro lado. E a intenção aqui é fazer com que vocês assistam vídeos legais, que vocês gostem, interagem, tá bom? Ok? Então fica assim. Agora fique com um pedaço do vídeo aí, do dia da compra pra vocês, tá bom? E em seguida eu vou mostrar o que eu comprei pra vocês, tá certo? E agora já que vocês já viram um pedacinho aí do vídeo, da compra, do dia da compra, agora eu vou mostrar pra vocês a parte principal, que são as compras e seus valores também. Eu sei que vocês gostam de vídeo assim e vocês querem muito saber o valor das coisas que eu comprei, se vale a pena, se é de qualidade, não é isso? Eu vou mostrar pra vocês agora, gente. Tudo isso aqui, ó, foram as minhas comprinhas, gente, ó. Parece que não é muito, né, gente? Mas é muita coisa, porque maquiagem é coisa pequena. Então eu vou mostrar pra vocês agora tudo, tá? Gente, tá tudo embalado. Eu não tirei nada. Pra poder ser bem sincera vocês, eu não tirei nada, gente. Tá tudo aqui. Eu vou esparramar aqui tudo em cima da cama. Então eu vou passar tudo aqui pra vocês agora, bem sincero, bem real. Menina, já arrumei tudo em cima da cama aqui. E essas foram as minhas comprinhas, ó, gente. Tem coisas ainda aqui que tá embalada, ó. Vou falar o valor e cada uma coisa que eu comprei aqui. Se vocês gostam de vídeo assim, gente, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal, me acompanha no Instagram, deixa lá o seu like, o like de vocês. Gente, o like de vocês ajuda demais. Então toda vez que você deixar seu like lá, o YouTube começa a enviar vídeo pra vocês. E ativem sempre o sininho pra tá recebendo notificações. Porque toda vez que sai vídeo aqui, o YouTube notifica vocês. Meninas, a Charme Bijuterias, que é essa loja que eu compro minhas maquiagens. Ela não tá me pagando nada. Eu resolvi tá falando dela aqui porque é uma loja que eu sempre compro. Eu já conheço há muito tempo. Então a maioria das minhas maquiagens, tudo eu compro lá. Muito organizada. As meninas me recebem super bem. É um preço muito bom que eu, você pode comprar. Então eu tô aqui pra falar bem, muito bem dela. Porque eu compro, já conheço. Mas ela não tá me pagando nada. Por enquanto, né? Espero que chegue até ela. E um dia, quem sabe, né? A gente possa trocar ideia, né, gente? Então assim, a gente lutou pra isso, né? Então, só pra resolver pra vocês, tá? Meninas, é a primeira compra que eu vou mostrar pra vocês. Vocês lembram que eu falei a vocês que eu tava querendo muito ir atrás daquelas pedrinhas pra fazer maquiagem bem legais pra vocês aqui no canal? Gente, eu consegui encontrar, tá? Comprei quatro. E agora eu só tô pronta pra poder fazer vídeo pra vocês. Que é tudo que eu queria. Consegui encontrar. Cada uma foi cinco reais. Comprei também esses glitters aqui, ó. Tá vendo? Gente, cada uma foi três reais. Comprei cinco, tá? Comprei esses dois que eu mostrei pra vocês. E mais esses aqui, ó. Tá vendo? Cada um foi três reais, ó. No mesmo lugar que eu comprei aquelas pedrinhas, gente, tá? Eu achei até que lá tem mais variedade que essas coisas, tá? De unha, de pedrinha. Então, eu achei que o preço tava bom. Essas colinhas aqui. E aí, gente, eu já usei ela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis unidades. Eu paguei oito reais, ó. No mesmo lugar que eu comprei as pedrinhas, tá bom? Vocês tão vendo que não foi cem por cento a compra lá, né? Eu comprei muita coisa lá. Mas só que o que eu queria não tinha lá. Então, eu comecei a andar e pesquisar em outros lugares. E acabei encontrando nessa lojinha o que eu queria. Que era essa colinha. As pedrinhas que eu tanto queria, né? Aqui também foi em outra loja que eu encontrei também, ó. Tá vendo? Essas coisinhas aqui. Essas pedrinhas que eu vou estar fazendo maquiagem. Gente, cada um foi dois e cinquenta. Encontrei também na loja lá perto. Na loja pequena, tá? Essa aqui também encontrei lá. Tá vendo que ela é parecida com uns cristalzinhos. Foi dois e cinquenta. Cada pacotinho aqui desse, ó. Dois e cinquenta. Gente, nesse dia aí eu andei, eu procurei. Eu queria, assim, cílios bem longos. Esse aqui é um dos maiores que eu tenho. Tá? E eu paguei seis reais nele, ó. Paguei seis reais. E eu achei que valeu a pena porque eu tava atrás de um desse, assim, bem grandão, ó. No mesmo lugar que eu comprei essas pedrinhas, ó. Seis reais os cílios e dois e cinquenta cada pacotinho desse aqui. E agora que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Charme Bijuteria. Eu vou abrir pra vocês aqui agora, ó. Que tá fechado. Tá? Eu não abri em casa. Tá bem fechadinho. Meninas, eu comprei esse brilho aqui labial. Deixa eu ver se eu consigo ver a marca aqui pra vocês. Gente, acho que é Miss Lady. Miss Lady. Gente, ó. Proteção labial. Foi doze e noventa e nove, ó. Comprei também esse pó compacto aqui, ó. Da Max Love Studio. Tá? Comprei por nove e noventa e nove. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Que eu não tinha aberto ainda, gente. Ele é pó compacto número vinte e três, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu não tinha visto ainda a embalagem, ó. Max Love, tá? E ele é assim. Ó, vem com o símbolo aqui da Max Love. Ele é bem perfumado. Ele lembra aquele pó compacto antigo que minha mãe usava. Meninas, e comprei também essa paletinha aqui de blush, ó. SP Color Natural. All Natural Blush. Promoção. Tá tudo na promoção, ó, gente. Isso aqui, ó. Maquiagem. Isso aqui é promoção. Não era esse valor. E também aqui essa paletinha de blush, ó. Da SP Color. Promoção. Três e noventa e nove. Gente, ele é um blush. Tá vendo? Meio marronzinho. Eu comprei ele com a intenção, na verdade, de tá fazendo sombra. Então, achei muito válido por três e noventa e nove. E vou tá fazendo aqui os meus fundinhos de sombra, que vai ser muito útil. Talvez não seja útil pra blush, porque eu gosto de blush um pouco mais rosado. E esse aqui é o tom terra, tá vendo? Então, vai servir pra fazer meus fundinhos aqui das minhas sombras, tá? Vou abrir aqui outro pra vocês. Menina! Gente, eu comprei dois. Meu Deus, agora que eu vi. Eu comprei dois, ó. Vai ser muito válido também. E comprei também, gente, essa paletinha aqui da Ruby Rose. Ela é contorno, ó. Da Ruby Rose, tá vendo? Ela abriu uma, duas, três, quatro, cinco, seis tonalidades, ó. A embalagem linda da Ruby Rose. O valor dela é dezessete e noventa e nove. Da Ruby Rose, ó. Com seis cores de contorno, ó, gente. Deixa eu abrir também a outra aqui, ó. Tudo fechado, ó. Eu não tinha aberto nada. E resolvi abrir aqui com vocês, tá? Gente, eu comprei essa base aqui, ó. Base líquida da SP Color. Tá vendo? Eu tava precisando. Nunca usei. Comenta aí se vocês gostariam de ver a resenha aqui dessa base aqui do canal. Que eu faço pra vocês, tá? Base líquida da SP Color. Efeito natural mate. Gente, promoção. Sete e noventa e nove, ó. Nem sei também se é a minha tonalidade, tá, gente? De cor. Meninas, lá também eu comprei esse hidratante aqui, ó. Pré-maquiagem, tá, gente? Ele tá dezenove e noventa e nove, tá bom? Não é um preço de promoção. É o valor dele mesmo, dezenove e noventa e nove. E tinha um lá de catorze e noventa e nove. Mas como é pra pele, a gente tem que ter bastante cuidado. Não é nem pelo valor. É porque a menina falou, né, que me atendeu. Que esse aqui é o que vende mais. E que muitas meninas que fazem maquiagem gostam bastante do resultado que esse hidratante dá. Então, eu resolvi apostar nele. Um pouquinho mais caro. Mas eu resolvi apostar nele, tá, gente? Makeup New Technology. Anti-craquelamento, ó. Anti-craquelamento, tá vendo? Depois que você faz a maquiagem e bota ele. Gente, ele não deixa, né? Tá dizendo aqui que ele não deixa a sua maquiagem craquelar. Então, já tô curiosa pra estar usando ele, tá? Certeza que eu vou usar aqui no canal. Vou mostrar pra vocês quando eu fizer aquele tutorial de maquiagem. Que eu sei que vocês gostam. Então, comenta bastante. Se inscreve no canal. Aqui tem vídeo quase todos os dias. Deixa lá seu like. Eu comprei essa paletinha aqui, ó. Ela é da Pink Makeup. Ainda nunca tinha visto essa marca. Mas eu achei ela muito bonitinha. Toda forradinha, né? Vamos ver, né, gente? Se realmente ela pigmenta. Se ela não farela. Vamos ver como é que funciona, tá? Ela é a Pink Makeup. Paleta de sombra, ó, gente. Não tem como abrir e mostrar pra vocês. Porque ela tá lacradinha, ó. E ela era R$27,99, ó. O precinho de antes. E o precinho que eu paguei. Ou seja, ela é de R$28,00. Eu paguei R$18,00. E agora vem essa paleta aqui, ó, gente, ó. Que já dá pra ver as cores. Tá, gente? Essa aqui. Depois eu vou dizer o preço a vocês, ó. Tá vendo? Gente, eu tava louca. Foi o meu sonho de consumo. Tem uma paleta assim, grandona. Que eu tô fazendo vídeo pra vocês. E a primeira paleta da vida. Minha primeira paleta grandona. Que eu tive, assim, de sombra. Eu ganhei, né, gente? De meu marido essa aqui, ó. Essa aqui, o valor dela é R$39,99. Ela é a paleta de sombra Vanity. Paleta de sombra Vanity. Gente, ela é muito grandona. Muito bonita, ó. Vou ver se dá pra abrir pra mostrar pra vocês. Gente, e ela é da Louis Ansi. Então foi isso, gente. Acabou as minhas comprinhas e tal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os valores que eu gastei. Que foi o valor das compras que eu comprei na Charme Bijuterias. Tá? Que é a notinha que deu. Gente, deu R$94,94, ó. Fora as outras lojinhas que eu comprei. Aquelas coisas de pedaria, grito e essas coisas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu já tenho mostrado aí minhas comprinhas pra vocês. Dito o valor, tudo certinho pra vocês. Porque tem muita coisa que tá lacrada aqui. E eu tô muito curiosa pra experimentar essas duas paletas aqui pra vocês, tá bom? Experimentar o pó compacto, blush. Gente, ó. Comprei dois, me equivoquei. Mas nada vai ser perdido. Vai ser tudo usado. É meio hidratante. A base de R$7,99. Porque eu acredito que não é a minha tonalidade. Eu comprei pela cor. Mas como eu tenho uma base mais escura, eu faço uma misturinha aqui e dá super certo, tá bom? Então é isso. Brincadeiras à parte. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, pra vocês que não me conhecem ainda. Meu nome é Cláudia Carmo. Se inscreve aqui no canal. Deixa lá seu like pra tá me ajudando, tá bom? E é isso. Obrigada por mais uma vez a acompanhante de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Nem percebi. Ó. Se ainda fosse das duas cores diferentes, né? Mas também por esse valor R$3,99 tá muito válido, né gente? Eu não vou usar como blush, mas vou usar como fundinho. E se você quiser usar como blush também, eu vou usar, tá? O que não me falta é a oportunidade de criatividade pra tá usando, tá bom gente? Mas me equivoquei e comprei duas. Eu ainda tenho que comprar outra coisa, né?